Galo, galo nosso período ficou mais longo, competitivo consequentemente o nosso período de preparação ficou menor num período curto de uma semana aproximadamente, nós já estamos jogando pelo campeonato estadual em relação a tua pergunta especificamente, nós estamos apenas retomando um padrão anterior que nós já tínhamos e isso com mudança de comissão técnica por algumas necessidades, por algumas prerrogativas nós, até para que o Levir pudesse conhecer melhor os atletas e também entender compreender e colocar suas ideias em prática, nós tivemos que mudar um pouquinho esse padrão, essa rotina que agora em função de todos esses acontecimentos, nós estamos retomando o que nós já fazíamos com tanto sucesso em 2013 Carlinhos nem essa parada para a Copa do Mundo foram 45 dias praticamente, nem isso serviu como atenuante para reduzir essas sucessivas legões essa pergunta também é muito boa porque ao mesmo tempo que nós ganhamos esse tempo de preparação que na verdade nós tivemos uma viagem longa para a China, de um tempo grande, com jogos apenas jogos sem preparação e depois sim um período bom de trabalho na Argentina mas em função da paralisação da Copa do Mundo nós tivemos uma densidade muito grande de jogos tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre parece paradoxal isso mas é uma verdade então nós tivemos que espremer muito o calendário no primeiro semestre e também agora principalmente nos meses de agosto, setembro e outubro quais são as armas quais são os mecanismos que você tem para trabalhar com essa densidade de um jogo domingo, quarta e domingo costuma-se dizer que são dois jogos por semana na verdade são três joga no domingo joga na quarta e volta a jogar no domingo é você ter uma rotatividade maior dos jogadores nós não temos um elenco tão tão numeroso assim e também acelerar o processo de recuperação dos jogadores que é o que nós sempre fizemos aqui e por um período breve nós não conseguimos fazer e por isso agora nós estamos retomando esses nossos medos Ô Carninhos a fisiologia ela tem alguns parâmetros que mostram quando algum jogador ele está mais suscetível a sofrer algum tipo de lesão muscular o teste do CK isso foi já falado feito até reportagens aqui no próprio Atlético e em outros clubes que tem essa estrutura que o Atlético tem aqui esses testes eles têm sido feitos aqui no Atlético com a mesma constância e esses parâmetros eles mostraram que esses jogadores do Atlético que sofreram lesões eles estavam a um fio vamos dizer assim de se contundirem porque que eles não foram poupados já que eles estavam caso eles estivessem porque que eles não foram poupados outra boa pergunta o estudo mais recente feito em jogadores da Champions League um estudo da Noruega e da França isso também já nem tão novo eles conseguiram comprovar que quando você joga duas vezes por semana você não perde não chega a ter uma perda significativa de forma quer dizer se o atleta correu 10 km na quarta-feira ele vai correr ou vai percorrer esses mesmos 10 km no domingo só que a probabilidade a incidência de lesão ela aumenta de 4, 5 a 6 vezes e os indicadores bioquímicos que a gente usa aqui já há muito tempo em todas pós-jogo eles são um indicador importante mas nem sempre é possível você tirar um jogador importante porque você também vai perdendo padrão na medida em que você busca um entrosamento busca um bom modelo de jogo essa equipe precisa ser repetida e em função da mudança de comissão técnica nós tivemos que atropelar um pouquinho esse processo acabamos pagando um preço Carlinhos quando a gente chegou aqui a sua esquerda por favor todos os jogadores estavam lá em cima você também a comissão técnica essa reunião teria sido já para essa retomada não, absolutamente uma reunião de praxe do Levir de mostrar o vídeo discutir o que foi feito na partida anterior então isso é rotineiro aqui com o Levir ele mostra os erros e acertos dos jogadores mostra as estatísticas e deixa para mostrar o vídeo do adversário na véspera do jogo Carlinhos talvez os os volantes principalmente agora o Rafael Carioca nem tanto porque ele chegou dia 14 de julho se não me engano são os atletas que mais sofreram lesões musculares agora o Donizete está à disposição mas ficou fora por suspensão queria saber se o trabalho de prevenção talvez não teria de ser diferente de atleta para atleta ou se não dá para fazer isso o trabalho de prevenção já é feito individualmente respeitando a condição biológica do atleta histórico do atleta e principalmente a função que ele exerce essa pergunta tua também estamos fazendo umas perguntas bem boas de serem respondidas nós temos alguns jogadores que chegaram durante a temporada vindo de outros centros principalmente da Europa o caso específico do Emerson Conceição que felizmente não se lesionou ainda do Maicon e por último o Rafael Carioca que também por uma necessidade já chegaram praticamente jogando esses jogadores meio campistas e os jogadores de lateral são realmente os jogadores mais exigidos não é surpresa para vocês que nós já fizemos isso em temporadas anteriores esse rodízio de jogadores mas vou repetir isso muitas vezes isso não é possível por uma necessidade técnica ou tática ou até por número de jogadores e aí você corre o risco evidentemente que todos esses fatores agora estão sendo rediscutidos e nós estamos como sempre tomamos muito cuidado estamos tomando mais cuidado ainda mas quero dizer que as condições elas são é difícil com toda a estrutura que nós temos com todo o conhecimento dessa equipe multidisciplinar que nós temos departamento médico de fisiologia de nutrição de fisioterapia de preparação física e com a integração entre esses profissionais mesmo assim você não consegue cercar todas as variáveis as condições são e nós não somos o único clube do Brasil talvez nesse momento nós estejamos fugindo da estatística do próprio clube mas há muita gente sofrendo com isso e em função do tão discutido já calendário mal mal dividido em determinada vamos chegar em um determinado período do ano em que nós vamos jogar apenas quatro partidas e agora nós estamos jogando entre oito e nove partidas mas isso é uma realidade do futebol brasileiro e só para o mês de setembro Carlinhos serão mais seis partidas contando o jogo do Corinthians como é que fica essa preocupação com esse fator risco para esses atletas o sinal de alerta evidentemente já está ligado na medida que nós temos mais jogadores à nossa disposição e o Levir ele gosta muito disso ele vê um cara de trabalhar em equipe ele também percebeu que é importante que a gente vá fazendo essa rodatividade pelo lado contrário está sendo um momento muito importante de se observar novos jogadores e principalmente os jogadores da base que estão confirmando o que nós já sabíamos também que são jogadores prontos para serem utilizados como é que está o nível físico do Leonardo Silva só abrir um paredes por favor o Leo talvez seja o jogador nesse momento com o maior número de partidas disputadas de 30 31 das 30 31 desculpa últimas partidas ele participou de 29 é um jogador que nos preocupa apesar de ele estar num nível absurdo até de condicionamento físico e técnico estamos observando atentamente acompanhando atentamente mas como é que você vai jogar retirar um jogador de uma partida de uma forma tão exuberante como está o Leo Carlinhos você disse que foi um risco que o Atlético correu para a comissão técnica nova conhecer alguns jogadores mas como que é calculado esse risco se vale a pena correr o risco de colocar um jogador em campo e um jogo para o treinador ou a comissão técnica conhecer o futebol dele ou ter um entrosamento e perder ele por 2, 3 meses com uma lesão muscular e aí prejudicar todo o restante da temporada como que é calculado esse risco e de quem que é o poder de decisão ou de veto de um atleta é do fisiologista é da preparação física é do treinador diretor de futebol ou é de um comitê é de toda a comissão técnica e isso é discutido entre todos nós mas eu quero lembrar que essas contusões principalmente a do Rafael Carioca ela foi mecânica ela foi traumática o jogador se dirigia a pena do jogador se dirigia para um lado e o atleta da outra equipe não de forma proposital caiu sobre a perna dos jogadores os jogadores pesam 80, 90 quilos então essas contusões são realmente difíceis de serem previstas no caso específico do Mike Suell também é um jogador que já entrou na equipe jogando e pelo fato esses também são índices estatísticos aproximadamente após a sexta partida consecutiva que vem essa probabilidade de que o jogador venha a ter uma condição mais séria mas é impossível que você acompanhando todos os índices ele está com o índice com os indicadores bioquímicos bons não relata nenhuma dor não relata fadiga relata pelo contrário um rendimento muito bom durante as partidas você acaba colocando esse jogador para participar dos jogos e também vale ressaltar o desempenho físico dos atletas em nenhum momento ele caiu vocês mesmos têm percebido como é o rendimento do Atlético e o Levir tem elogiado o desempenho dos jogadores não há queda de rendimento muito pelo contrário nós temos conseguido reverter e conseguir muitos resultados durante o andamento da partida então nós não somos assim como nós nós somos responsáveis pelo desempenho dos atletas então esse desempenho é um desempenho muito satisfatório e está aí a evolução das últimas partidas dos números no campeonato brasileiro e também na Copa do Brasil com 100% de aproveitamento nas duas partidas que nós disputamos não sei se de cabeça você vai ter esse número mas contando a partir de 2012 quando você começou a fazer uma temporada inteira nesse retorno teu ao Atlético queria saber se estatisticamente dá para você dizer quantos por cento a mais talvez de lesões musculares nesse ano é teremos que ver a distribuição dessas lesões durante a temporada talvez seja no mesmo período sim talvez na divisão toda da temporada o número seja aproximado mas realmente chama a atenção porque é um número diferente de tudo que nós já vivemos mas precisamos saber conviver com isso não criar um fantasma em cima disso porque o padrão que nós estamos retomando agora é um padrão de excelência e todos os profissionais que estão aqui não desaprenderam de ontem para hoje tudo que nós desenvolvemos até agora com tanto trabalho os cabelos vão ficar brancos de vez um pouquinho mais galo 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 Tchau.